Salve, salve, rapaziada! Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e a galera que vem adicionando no WhatsApp para contratar a partir de serviços, consultoria e configuração online pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa, você que tá buscando uma solução pra sua empresa, você que tá buscando um suporte online pra configurar o seu roteador MicroTik, você tá dentro do Brasil, e você que tá fora do Brasil, né, e tá precisando de uma consultoria, um suporte pra configurar o seu equipamento, galera, a primeira coisa pra você que tá fora do Brasil é você ver como funciona a forma de pagamento do seu país pro Brasil pra você pagar por prestação de serviço consultoria, tá? Você tendo essa opção definida, conseguindo me passar pelo WhatsApp, beleza, pessoal, por quê? Porque eu tenho algumas opções aqui e às vezes pode ser que não sirva pra você, tá? Então você tem que ver a forma que você consegue fazer essa transferência, né, desse pagamento, dessa consultoria, dessa configuração aqui pro Brasil, beleza? Ou se você, por exemplo, eu atendo muito pessoal que tá do lado da Angola ali, né, Luanda, e o pessoal tá buscando consultoria, configuração aqui no Brasil, porém algumas pessoas têm dificuldade em fazer o pagamento, né, então tem a opção do West Union, né, que é uma ferramenta de pagamento digital online, né, ou se você tiver alguém aqui no Brasil, você pode combinar com essa pessoa pra fazer o pagamento, né, pro serviço que você precisa direto aí pra mim, caso você precise, beleza? Pra você falar comigo, provavelmente você tem uma diferença de horário, não sei se é 4 horas de diferença ou 5, então você tem que ver o horário que eu estou online também, tá, pra você não me pegar nenhum horário que eu não estou no computador e não estou atendendo, beleza? Voltando, pessoal, fiz a imagenzinha aqui do quê? Internet, hotspots, voucher, com o microtech, foi o que eu falei lá desse curso aqui, ó. Curso de número 26, curso microtech, hotspots, voucher, com o gerador, você vai gerar os vouchers dentro do microtech, e aí você vai vender esses vouchers no seu local ali, tá? Tem pessoas que estão vendo esse vídeo e as pessoas já querem uma coisa, né, que já estão pensando, tipo assim, não, o cara já acessa a página, já paga com o cartão ali, já libera pra ele. Galera, eu não tenho essa solução, se eu tivesse, eu já estava explicando isso aqui no YouTube faz tempo, faz tempo. Porém, eu não tenho essa solução. A pessoa pegar, se conectar no seu Wi-Fi, já abriu um negócio pra ele fazer o pagamento direto ali e liberar pra ele. Eu não tenho esse tipo de sistema de configuração. Se eu tivesse, já estava aqui, já estava fazendo vídeo disso faz tempo, tá? Então, eu não tenho, não conheço empresas que tenham isso também. Se alguma empresa, sei lá, que assiste o meu conteúdo, tiver que fazer uma parceria comigo, pode me chamar no WhatsApp e falar comigo ali sobre isso, me apresenta ali a proposta, me mostra direitinho, tá? Algumas empresas me mandam e-mail referente aí, parceria e tal, pra fazer no canal, divulgar ali, né, a marca da empresa. Ah, fala que a gente trabalha com isso, que não sei o que, queria divulgar isso no seu canal. Eu não aceito, né? Eu não aceito porque... Não acho interessante o conteúdo, tá? E se alguém quiser fazer o tipo de parceria comigo, me apresentar uma proposta ali, me mandar o equipamento, me mandar uma ideia ali do que é pra me verificar antes, né? É uma opção que eu posso até fazer um vídeo e compartilhar aqui no canal. Mas assim, se for só o e-mail ali, ou adicionar no WhatsApp com a conversa que eu não senti firmeza, infelizmente eu não faço, pessoal. Infelizmente eu não aceito, tá? Eu só aceito parceria mesmo, se eu ver que a pessoa é realmente uma empresa séria, tá? Porque eu vou pegar e compartilhar uma empresa que eu nem conheço aqui no meu canal. Vai que alguém vai e compra o serviço dessa empresa e a empresa não dá lá a atenção necessária de acordo com o serviço que eles venderam. Para, mano. De boa. Comigo isso não rola, né? Não tenho interesse nesse padrão não, tá? Pra poder passar aqui eu preciso ver se for alguma ferramenta, alguma solução, preciso entender direitinho, tá? Voltando aqui. Falando sobre internet, hotspots, voucher. A ideia do hotspots, voucher, eu já fiz em vários vídeos aqui. Eu já expliquei. Isso, a configuração que eu tenho é pra você montar, você tem a sua internet aí no seu bairro, por exemplo, você tem uma lanchonete, um restaurante, sei lá, você tem um estabelecimento, e aí você tem uma internet, e aí você quer vender esses vouchers pros seus clientes ali, tempo, né, uma horinha ali pro pessoal pegar esse voucher e navegar, e você vai cobrar por esse voucher. Se você acha válido isso, né? Com certeza você vai cobrar, você não vai pagar a internet, comprar equipamento e vai dar a internet de graça pros outros, né, pessoal? Não tem sentido isso, né? Você vai cobrar por esse acesso à internet, né? E aí, o que eu tenho é, você já tem internet, vai configurar o microtec, do microtec, vai sair pro roteador que vai enviar sinal ali, né? Os pontos de acesso que vai enviar sinal. Quem vai se conectar no seu sinal, vai abrir o hotspot. Aí no hotspot vai tá lá pedindo login e senha. E a pessoa vai tentar, né? Se ele não tiver um login e senha, um voucher válido, ele não vai conseguir navegar. Então, eu não tenho uma solução que ao abrir o hotspot, a pessoa consegue fazer o cadastro dela, pagar com cartão de crédito, e já liberou acesso pra ela. Se eu tivesse um tipo de solução desse tipo, pô, tava estourando aqui, né, no canal faz tempo, mas eu não tenho. E é isso que eu tô falando, eu não conheço ninguém que tenha. Se alguém tiver, quiser fazer uma parceira, falar comigo aqui no WhatsApp sobre isso, né? É uma possibilidade de fazer uma divulgação, né, e uma parceria, tá? Mas, né, pelo que eu vi, também não pesquisei muito, mas eu acho que, não, não achei muito disso, não. O padrão do configuração do hotspot voucher, é isso que eu falei pra vocês. Então, tem pessoas que mesmo vendo esse vídeo, vai me perguntar, ah, mas eu quero fazer com o cara já pagando pelo cartão direto. Eu falo, não tenho esse sistema. Ah, mas dá pra você fazer? Não, não dá pra mim fazer, tá, pessoal? Não dá. E talvez quem tenha isso daí, a pessoa não quer pagar, né, o sistema mensal pra poder rodar. Por quê? Por causa do custo. Quanto custa? Não sei se tem, não sei quanto custa, se tiver. Então, galera, as pessoas tem que ver o custo-benefício. Se vale a pena pra você pagar aí, sei lá, 500 pau por mês, pra você fazer esse sistema rodar, não sei se é opção sua, se vale a pena pra você. Se a sua ideia ali é captar, né, gerar receita com esses vouchers, você vai ter que pagar, pausar o sistema, e tirar uma porcentagem do que você tá vendendo, que é a sua internet. Então, é coisa de se pensar, gente. Cada um pensa de uma forma. Mas já me apareceu várias pessoas, né, me perguntam, várias não, algumas pessoas me perguntam se tem esse sistema direto assim. Eu falei que eu não tenho e que eu não faço, né? Então, eu deixo bem claro isso aqui nos vídeos, né, e tô voltando a repetir, não tenho esse tipo de sistema. Se eu tivesse, eu já tinha divulgado. Até porque, se eu tivesse, eu ia vender muito mais esse sistema do que esse aqui, né, não tem muito cabimento. Se eu tivesse, ia ficar ocultando. Não, ia ver, ia desp... Era propaganda, propaganda, ia fazer até... Ia fazer até marketing, fazer algumas campanhas pagas mesmo, já, pra poder rodar isso aí pra quem precisa. Mas eu não tenho isso daí, entendeu? Então, como eu não tenho, não dá pra mim fazer o que eu não tenho, né? É simples de entender, pessoal, né? Então, o padrão é isso. Se você quer montar um Hot Post Voucher na sua empresa, onde você tá, nesse padrão que eu tô falando, que é usar a sua internet, colocar ali essa internet no MicroTik, do MicroTik sair pros seus pontos de acesso e você compartilhar essa internet. Pra quem tiver nesse local, aí nos seus acessos, se conectar ao seu acesso e pegar um voucher, comprar um voucher com você e navegar ali, né? E isso eu faço a configuração, tá? E isso eu faço a configuração pra qualquer lugar, né, dentro ou fora do Brasil, pra quem precisa, tá? Já deixo o MicroTik configurado ali, instalado com a internet, o sistema de voucher já configurado, isso pra versão 6 do MicroTik e pra versão 7 do MicroTik funciona o mesmo padrão, o mesmo esquema. Fiz vídeo mostrando aqui pra vocês já. Esse curso, esse curso número 26 aqui, ele já funciona, né, pra todas as versões do MicroTik, tá, pessoal? É só você ativar, seguir o passo a passo da configuração que funciona pra todas as versões, beleza? É tranquilo isso daí, tá? Não tem o que errar nisso aqui. Enfim, galera, sobre esse assunto é isso aqui, tá? Internet Hotpost com voucher, tá? Se você tiver interesse, é só falar comigo aqui no WhatsApp. Valeu, obrigado, fui! Tchau, tchau, tchau.